Meninas, olhem mais essa composição, que coisa mais elegante, olhem que chique, essa é a estampa exclusiva para a coleção de maio, essa estampa ela carrega a logo da marca, tá, em algumas partes da estampa vocês vão observar, mas a logo é bem discreta, é chique, né meninas, é um charme, ah, olhem aqui, olha, já vi aqui um pouquinho da logo, da escoltrinha, essa daqui foi um dos tons que eu escolhi para essa coleção, porque eu escolhi essa cor, primeiro porque o azul marinho é uma das minhas cores preferidas, e eu sempre tive muita vontade de lançar essa cor em uma das coleções, e essa então eu consegui, e pensei com muito carinho em cada modelo criado, e resolvi lançar, a blusa em duas variantes, né, na verdade eu lancei em três variantes a estampa, no amarelo, no amarelo bem bonito, mostarda, não é aquele amarelo cheguei, é um amarelo assim, elegante, gente, não tem como não se apaixonar pelo amarelo que eu coloquei nessa coleção, mas bem, estamos falando desse modelo aqui que eu estou usando, olhem que estampa maravilhosa, bem geométrica, olhem que linda essa blusa de botões, as blusas de botões, ultimamente eu coloco essa tapetazinha, né, para ficar mais elegante, cobrir o botão, ficar bem discreto, essa blusa, ela tem esse bolso, coloquei essa simetriazinha no bolso, tem o botãozinho, gola, meninas, que para quem prefere usar aberto, mostrar os acessórios, quem não abutou, é, o punho, olha, o punhozinho de, com elásticozinho, super charmosa, as costas da blusa tem umas nervurinhas, tem um corte diferente, tá, é uma blusa social especial. Nessa mesma estampa, estou lançando mais dois modelos extras, né, essa manga longa, uma manga curta, e uma de alça mais grossinha, que dá para você usar com o sutiã tranquilamente. Aí coloquei essa daqui para um look mais sofisticado, mais trabalho, né, mais executivo, eu coloquei com essa calça, de ofertaria, o tom da blusa, do azul marinho da blusa, é o mesmo tom da calça, eu trabalhei a estampa exclusiva em cima, é, do tecido da calça, para fazer exatamente essa composição perfeita. Gente, essa é a composição perfeita. Então, quem não quer ter a blusa manga longa, é, envia mensagem, tá, no direct, e solicite os outros modelos de blusa, porque aí eu tenho a blusa manga curta, na mesma estampa, e a blusa de alça. E dá para você fazer a composição com essa calça. Essa calça, ela é perfeita, gente, foi lançada em três cores, tá, reposição da beige e da preta, fiz agora, e essa azul marinho é lançamento, tá bom? Essa calça tem essas nervuras, nervuras, essas pences frontais, pences bem compridas, ela tem essa folgazinha aqui, por conta dos bolsos bem grandes, mas dá todo charme, tem esses passantes. Tem bolso verdugo, os bolsos verdugos são funcionais, tá, assim como os bolsos da frente. Olhem que look mais charmoso. Estou me sentindo nojo. E aí, meninas? Vocês gostaram dessa composição? Linda, né? Ah, e detalhe, quem comprar só a blusa, né, optar por não aderir ao look, ela também faz composição com outros tons de azul marinho para calça, e também ela fica incrível com preto. Assim, né, estou só dando um detalhe para os tons que estamos nos referindo, mas por ser azul marinho e branco, ela vai combinar aí, que são cores bem neutras, né, vai combinar com uma bela cartela de cores. E aí, se inscreva no canal, né? né? E aí, se inscreva no canal, os vídeos nelegérios, né? E aí E aí